Líderes de 54 comunidades indígenas, entre eles o cacique Raoni, exigiram do governo Lula em uma carta entregue nesta sexta-feira uma posição concreta sobre a demarcação de terras. A carta foi entregue à ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, no encerramento de um encontro de povos originários iniciado na última segunda-feira. Os grupos indígenas expressaram preocupação e rejeição à tese do marco temporal, que reconhece apenas como terras indígenas as que foram ocupadas pelos povos originários quando a Constituição foi promulgada, em 1988. Os indígenas argumentam que muitas comunidades não ocupavam alguns territórios naquele ano porque tinham sido expulsas, especialmente durante a ditadura militar. O Supremo Tribunal Federal vai realizar um julgamento que deve validar ou rejeitar a tese do marco temporal, que foi retomado e suspenso novamente em julho. O texto da carta afirma que a aplicação do marco temporal teria como resultado a exclusão de milhares de indígenas de territórios tradicionais. O presidente Lula prometeu que a defesa dos direitos dos povos originários seria uma prioridade do governo. A demarcação autoriza comunidades indígenas a ocuparem as terras ancestrais e a utilizarem de forma exclusiva os recursos naturais das regiões. Legenda Adriana Zanotto